Vamos resolver alguns problemas da plataforma Khan Academy sobre cálculos ou problemas que envolvam massas. Então, aqui neste problema perguntam-nos, qual das opções é mais próxima ao peso de uma vaca? Queremos ter uma ideia de qual é que é o peso de uma vaca. E temos aqui duas opções, 7 kg ou 700 kg. Bom, 7 kg é talvez o peso de um gato ou talvez um bebê de meses. Um bebê de meses pode ter 7 kg, mas não uma vaca. Uma vaca é muito maior. Portanto, uma vaca é seguramente maior que um gato e, portanto, eu iria mais aqui para os 700 kg. Vamos assinalar esta aqui como sendo a correta. 700 kg é bastante razoável para o peso de uma vaca. Muito bem, vamos fazer mais um. Dizem-nos que todas as varinhas mágicas da Joana têm a mesma massa. E depois dizem-nos, a Joana sabe a massa de uma varinha mágica, que está mostrada aqui abaixo. Temos aqui uma imagem que representa uma das varinhas mágicas e o número de gramas. Tem 6 gramas. Qual é a massa total de 7 varinhas mágicas? Reparem que estamos a falar em gramas. No exercício anterior estávamos a falar em quilogramas. São coisas completamente diferentes. 1 kg são 1000 gramas. Ou 1 grama é 1 milésima parte do quilograma. Então, 1 grama é muito pouco. Se vocês pensarem, por exemplo, numa colher de chá cheia de açúcar, isso é, não sei, 4 ou 5 gramas de açúcar. É muito pouco. Portanto, estas varinhas mágicas pesam mesmo muito pouco. Ela tem 7 varinhas mágicas. Se cada uma delas pesa 6 gramas, quer dizer que as 7 vão pesar 7 vezes 6 gramas. Ou seja, 42 gramas é o que pesam as 7 varinhas mágicas. Muito bem. Vamos fazer mais um. Todos os lápis de cera da fábrica de lápis de cera da Sofia têm a mesma massa. A Sofia pesa 7 lápis de cera e descobre que eles têm, no total, 56 gramas. Qual é a massa de um lápis de cera? Bem, se 7 lápis de cera pesam 56 gramas, e se todos têm a mesma massa, se cada um desses lápis tem exatamente a mesma massa, então nós temos que dividir 56 por 7. Bem, e como 7 vezes 8 dá 56, quer dizer que 56 a dividir por 7 dá 8. Ou seja, cada lápis vai ter 8 gramas. E podemos confirmar, 8 vezes 7, 8 gramas vezes 7 lápis, vão dar as 56 gramas. E já está. Vamos fazer outro. Isto é divertido. A Sara tinha 5 lápis. Todos os lápis dela têm a mesma massa. A Sara descobre a massa de um lápis, que está mostrado aqui abaixo. Tem 8 gramas. Um lápis, quando foi pesado, dava 8 gramas. Qual é a massa total dos 5 lápis? Bom, se ela tem 5 lápis, e se um deles pesa 8 gramas, e se todos têm a mesma massa, quer dizer que 5 lápis vão pesar 5 vezes 8 gramas. Ou seja, 40 gramas. 40 gramas é o peso de 5 lápis da Sara. Muito bem, vamos fazer mais um. Todas as bolotas do esquilo da Flippa têm a mesma massa. O esquilo da Flippa descobre a massa total das 4 bolotas. Mostrado abaixo. Temos aqui uma balança. Temos aqui as 4 bolotas em cima da balança. E diz que pesam 20 gramas. Qual é a massa de uma das bolotas? Reparem que é um problema diferente do anterior. Então, nós sabemos que as 4 pesam 20 gramas. E queremos saber o peso de uma delas. Então, temos de dividir 20 por 4. Ou também nos temos de perguntar 4 vezes que número é que dá 20. Bem, 20 dividido por 4 dá 5. Ou seja, 4 vezes 5 dá 20. Quer dizer que cada bolota tem 5 gramas. 5 gramas, 10 gramas, 15 gramas, 20 gramas. Temos 20 gramas aqui em cima da balança. 8 gramas. 7 gramas. 6 gramas. E pass DIF tsp. Obrigado.